Vieram o Discuter. Até amanhã. Tchau. Tchau, Theo. Até amanhã. Tchau. Espera, espera. Eles vão matar a gente. Estamos incomodando vocês? Discuter. Nós não falamos sobre isso. Nada de scooter. E sem capacete. Eu não falei nada de scooter. Papai. E de onde saiu essa roupa aí? Bom... E ainda chegam bêbadas. Não, não estamos bêbadas. Estão. Estão. Olha só. Bom, já chega. Isso foi muito longe demais. Olha, espera. Já chega. Vocês duas, para o quarto. Mas é difícil andar aqui. Só tem pedra. Vamos lá. E amanhã não tem canulagem. E amanhã não tem canulagem.